Humberto, você quer tomar um banho também? Porque aqui a gente oferece esse serviço. Tô fora, valeu. Gostei de ver, mas tô fora. Tá feito. Humberto Kessinger, trio no H. Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada. Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado a cabo a tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo. Lata de litros, de paz teleguiada. Estou ligado a cabo a tudo que eles têm pra oferecer. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa. Vamos nessa direção. Atrás do sol que nos arqueça. Minha cabeça não aguenta mais. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa. Vamos nessa direção. Atrás do sol que nos arqueça. Minha cabeça não aguenta mais. Tive contrastes. Tive contrastes. De mãos vazias. Te encontrei na contramão. Hora exada. Bem cruzilhada. Na highway da super informação. Estamos tão ligados. Já não temos o que ver. Eu quero ouvir vocês O céu é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Atravo, só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Não aguenta mais Não aguenta mais Não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Atravo, só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Não aguenta mais Não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Nessa direção Nessa direção Nessa direção Nessa direção Tá aí, Humberto Gessinger Tchau Tchau E aí